Hoje eu tô perigo Não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora Quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta Meu Deus, uma amiga dela Veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga Mas quero você também Lembra todo mundo, não precisa me ocultar Minha casa tá sozinha E hoje não vai prestar Pra romance é óbvio A balada é disponível Hoje eu tô perigo Hoje eu tô perigo Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô perigo Hoje eu tô perigo Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora Quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta Meu Deus, uma amiga dela Veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga Mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa me ocultar Minha casa tá sozinha E hoje não vai prestar Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Um dia ele saiu E eu te olhei e te olhei E você disse eu também e sorriu Maluco o suficiente Pra gostar de mim Corajoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado E te encomendado Teria feito exatamente assim E ele me disse Aí eu tava outro e a rola não tinha jeito É lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, negona, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Sem medo, com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa Talvez um jantar Não seja fobado, me encaixe de lado Me deixe escorregar Essa dança é gostosa Me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas dá um tarado Me faz acreditar que você é perfeito Tô um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje, mentira, onda Porque eu te ensinei certinho